Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Isaías capítulo 64, versículo 4 A criança pede um presente, que pode ser de pequeno valor, mas que para ela significa muito. Enquanto ela aguarda, os seus pais lhe proporcionam uma infinidade de outras coisas muito mais importantes, indispensáveis e onerosas, as quais a criança não percebe nem valoriza. Isso não é diferente do que se passa entre as pessoas e o Criador. Enquanto ambicionamos coisas de menor valor, efêmeras e muitas vezes desnecessárias, ele está atento a tudo e disposto a proporcionar muito mais do que pensamos ou pedimos. A maturidade na relação com Deus se dá quando se tem compreensão do que ele proporciona por meio de seu Filho Jesus Cristo, quando se tem compreensão da real situação em que se está e de que somente Deus pode mudar o rumo dos acontecimentos. Parece estranho a nossa compreensão, mas a vontade de Deus é que quando se trata das coisas relacionadas à salvação, não façamos nada, mas que entreguemos tudo aos seus cuidados e confiemos naquilo que ele oferece por meio de Jesus Cristo. Deus, por meio de Cristo, se revela amoroso. Ele está à espera de cada filho que o abandona, disposto a aceitar quem lhe suplica perdão. O que Cristo realizou com seu sacrifício e morte na cruz é tudo o que somos incapazes de fazer, mas que é disponibilizado a todos gratuitamente por Deus. E confessamos com o profeta Isaías, Oremos Senhor meu Deus Senhor meu Deus, crie em mim uma nova vida, uma nova vontade e faz-me ver o que realmente importa. Amém